A CIDADE NO BRASIL Já tem três meses que não cai um pingo Do precioso líquido da vida E a gente faz uma novena forte Tentando ver se a seca se intimida E a gente quer boa colheita A gente quer boa colheita E a gente fica esperando a vida inteira Nessa vida na videira, na viola, no quintal E a gente quer boa colheita A gente quer boa colheita E a gente fica esperando a vida inteira Nessa vida na videira, na viola, no quintal E o meu cavalo me pergunta mudo Com seu olhar sereno e inquietante Cadê a água do riacho escuro Que o mês passava bem ali adiante Mas a certeza de que a seca passa Tá semeada no meu coração E a região inteira vai pedindo Que nuvens negras cubram esse chão E a gente quer boa colheita A gente quer boa colheita E a gente fica esperando a vida inteira Nessa vida na videira, na viola, no quintal E a gente quer boa colheita E a gente fica esperando a vida inteira Nessa vida na videira, na viola, no quintal E o meu cavalo me pergunta mudo Com seu olhar sereno e inquietante Cadê a água do riacho escuro Que o mês passava bem ali adiante Mas a certeza de que a seca passa Tá semeada no meu coração E a região inteira vai pedindo Que nuvens negras cubram esse chão E a gente quer boa colheita A gente quer boa colheita E a gente fica esperando a vida inteira Nessa vida na videira, na viola, no quintal E a gente quer boa colheita E a gente quer boa colheita E a gente fica esperando a vida inteira Nessa vida na videira, na viola, no quintal E a gente quer boa colheita A gente quer boa colheita E a gente fica esperando a vida inteira Nessa vida na videira, na viola, no quintal Música